Maelson Show, Maelson Show, o Moral de Guaribas Piauí Isso é Bando Fricau, vou chamar no forró Estou vivendo jogado, sem carinho e desprezado Meu amor me abandonou Me largou na solidão, pobre do meu coração Chora em prantos de dor Por ela vivo a esperar, mas se acaso não voltar Vou buscar o meu amor E na hora vou estar, e se ela não voltar Pode apostar que eu vou Se ela não voltar eu vou Se ela não voltar eu vou Hoje mesmo eu vou atrás De tudo eu sou capaz Pra trazer o meu amor Se ela não voltar eu vou Se ela não voltar eu vou Hoje mesmo eu vou atrás De tudo eu sou capaz Mas não vou morrer de amor O alôzão pra minha avó Maria Delice Lá no Geni Papinho E pra cantar comigo Meu parceiro Donizete Do forró Galera Renascer Deixa comigo Banda Tricau Tamo junto, tamo juntas Música Estou vivendo jogado Sem carinho e desprezado Meu amor me abandonou Me largou na solidão, pobre do meu coração E chora em prantos de dor Por ela vivo a esperar Mas se acaso não voltar Vou buscar o meu amor Meia hora eu tô lá E se ela não voltar Pode apostar que eu vou Se ela não voltar eu vou Hoje mesmo eu vou atrás De tudo eu sou capaz Pra trazer o meu amor Se ela não voltar eu vou Se ela não voltar eu vou Hoje mesmo eu vou atrás De tudo eu sou capaz Mas não vou morrer de amor Valeu Banda Tricau Sucesso meus parceiros É nóis, é nóis Música 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 Música